Música Bem vindos a mais de pé do pré especial No programa de hoje eu vou falar sobre Batman do futuro O quinto volume Com o Dan Jurgens nos roteiros Ele está desde o início do renascimento Aqui com as edições Batman Beyond 25 a 30 É engraçado Porque a revista Batman Beyond ela é mensal Ela não é quinzenal como grande parte Dos maiores títulos da DC Então ela fica meio pra trás Desse desenvolvimento numérico Pelo menos E a outra revista que eu quero falar na verdade São duas, edição 9 e 10 Da mensal da Liga da Justiça Recentemente eu falei sobre As edições anteriores Com aquele arco do Aquaman E dessa vez eu volto a ela Porque tem um arco pequenininho Que foi melhor do que todos os arcos Até agora que o Scott Snyder fez Mas vamos começar com Batman do futuro Essas edições Elas vão mostrar Uma Gotham Uma história um pouco diferente Do que eu estou acostumado com Batman do futuro Normalmente Esse personagem Ele é bem centrado na Gotham Nessa Gotham futurista E nos novos vilões que aparecem Na edição passada Nos dois últimos arcos A gente tem a aparição Ou Um novo Robin Que é o Matt Filho do Terry McGinnis Que é o Batman Efetivamente E aí ele está em treinamento E tal A identidade dele A identidade Robin Ainda também escondida Poucas pessoas sabem Mas é nesse arco Que isso vai se tornar público Todo mundo vai saber Que existe um Robin novo Em Gotham City Outra coisa Que eu acho que é o mais Mais interessante É a aparição De outros personagens Como o Dick Grayson Prefeito de Blood Raven A filha dele Que parece que já foi Uma heroína Por um determinado tempo Mas O pai dela E todo mundo Resolveu Que não deveria Continuar com essa vida Super heroica Pelos perigos Que ela representa E aí a gente tem O retorno de vários Personagens clássicos Envelhecidos Isso é muito legal Inclusive uma das partes Mais interessantes Essas passagens No passado Da história Do Batman E do Robin Contando O Dick Grayson Sentindo medo Se na edição Do Asa Noturna Atual Mostra que o Dick Grayson Não tem medo Aqui mostra que Às vezes Ele teve Ele passou por Ficou apavorado De quase morrer Por causa do Coringa No encontro com Num dos primeiros Encontros Que eles tiveram Numa Num trenga E também O que aconteceu Entre As histórias Que a gente vem acompanhando De Gotham City E o futuro Esse futuro Diferente Que a gente tem Com o Batman Antes do Terry Vestir o manto Do morcego Qual que foi O desenvolvimento Da cidade De Gotham City E aqui mostra Um pouco Desse passado É um passado Obscuro Que a gente Não conhecia E que o O Dan Jurgens Ele nos apresenta De uma forma Bem interessante Compõe melhor Essa cronologia Do personagem Mas o grande lance É o retorno Do Coringa O Coringa clássico Aqui na capa Sendo bem Bem evidente A princípio Ele não aparece A Barbara Gordon Está investigando A morte De várias Várias pessoas Da gangue Dos Coringas Que são os imitadores Do Coringa Até que O Coringa Finalmente aparece E quer Refazer Uma das As principais Passagens dele Na vida Na vida dele Contra o Batman Que é Atingir a Barbara Gordon E matar o Robin Ou pelo menos Matar um dos Robins Na A pancada Na cabeça E aí Ele sequestra O Matt Legal É uma história Que eu acho Bem interessante É uma história De ação Não tem Nada Investigativo Se a gente for pensar No Batman Se bem que o Batman Também Faz tempo Que não existe Uma história Bem Mais pautada No lado Detetivesco dele Mas isso aqui É essencialmente De ação Bombas De um lado Para o outro Hiper tecnologia Auxiliando A encontrar Ou não Esses personagens O Coringa Inclusive Criando um Super Cibólico Para ser o Coringa Do futuro Que ele Se divertiu Bastante E além do mais O Coringa Está com aquela Visão clássica Dos anos 70 Que foi Uma das Caracterizações Que mais Ficou marcada Nos anos 70 e 80 Bem legal Bem divertido E Batman Do futuro É um desses títulos Que eu vou continuar Por um bom tempo E ele ainda está saindo Nos Estados Unidos Isso anima bastante E agora eu quero falar Sobre Liga da Justiça Edição número 9 E número 10 Aqui é a Fuga Do Mundo do Avião Um arco O arco de três edições Edição número 14 e 15 e 16 Da quinzenal Da Justice League Americana E a Liga da Justiça Anual Que saiu no mesmo mês Que foi Março De 2019 No mesmo mês Da última edição Desse arco Bem O que a gente tem? Anual Ela vem diretamente Depois Do arco Da Fuga do Mundo do Avião E a Fuga do Mundo É justamente Os três personagens Que não participaram Do Cruzover Lá do Aquaman A Mulher do Avião Que é a Kendra O John Jones E o John Stewart Eles vão para esse Nova Tanagar Que foi criada Ou apareceu Depois da Saga Metal Depois da Saga Sem Justiça Descobrem Que Nova Tanagar Ela é quase um novo paraíso Eles guardam conhecimento Basicamente Conhecimento Eles tem cofres Que guardam conhecimento De várias partes Do universo Então existem tratados E a cidade é super É super importante Nessa nova constituição Universal Mas um grande plot twist Que acontece logo no início Um grande personagem Que aparece Que chama atenção É a Chayera Que teoricamente Nem deveria existir A Mulher do Avião E o Avião Negro Eles tem aquele ciclo de morte A nossa ressurreição eterna Então com a Kendra A Chayera Hall Já deveria ter sido morta E ela foi Ela realmente morreu Em um determinado momento Na cronologia da DC Mas ela está viva E ela é a nova governante Dessa nova Tanagar É uma incoerência cósmica Que vai ser explicada ao longo da história Bem, o trio Ele vai atrás Da anciã marciana É uma A última Marciana verde Viva ainda Uma anciã que apareceu Não lembro se foi na Metal Ou na Sem Justiça Mas tudo isso reverbera Nessa nova fase Da Liga da Justiça É uma pessoa Com uma mega inteligência Mega conhecimento Sobre O próprio universo Não só sobre os marcianos Eles vão atrás delas Que estavam em Nova Tanagar Só que a Chayera fala Que ela está morta Bem, enfim A gente descobre que na verdade Ela não está E os Os Tanagarianos estão querendo Proteger Esse conhecimento O que que acontece Que Nova Tanagar Realmente foi destruída E ela foi recriada Através De uma Tecnologia de Alteração da realidade E da mente Dessa anciã Então ela está servindo Como combustível Para manter Nova Tanagar Ainda existindo O trio vai entrar Em luta direta Contra esses Esses gaviões E o mais interessante Da história Não é Nem essa Esses embates De Nova Tanagar Com o John Jones Com a Mulher gavião Ou com o John Stewart Que é o que menos É o menos importante Nos três Nessa história Mas é o passado Que a A Anseer vai contar Para o John Jones Ela revela Grande parte do plot Que está completamente Confuso Do Scott Snyder Nesses últimos Nessas últimas Edições E torna Dá um norte Na verdade Para o que vai Ser da história De Liga da Justiça A partir daqui E isso transformou A história Transformou esse arco Um dos melhores Do Scott Snyder Até Até esse momento Até o momento Até essa Essa edição Gostei bastante Faz tempo que Uma revista Da Liga da Justiça Não me chama Tanta atenção Ela poderia ter Se desenvolvido De uma forma Um pouco diferente Eu acho que os plots São bem bobos A ideia A ideia Como foi Foi mostrada De Nova Tanagar Das birras Da Chayera Mas em geral Essa história Ela se desenvolve Muito melhor Do que todos Os outros arcos Anteriores Isso me animou bastante Eu acho que o Scott Snyder Ele tem bons argumentos Ele tem boas ideias Mas talvez Fosse melhor Se ele fosse deixado De lado Se ele fosse Só um argumentista E desse para alguém Que saiba escrever Roteiro mesmo Desenvolver Essas Essas Esses direcionamentos Que ele quer dar A gente tem O Starman Que aparece Ele finalmente Acorda E ele tem Um poder Mega cósmico Conhecimentos Para além Do que a gente Poderia esperar Outro motor Que vai mover Essa trama Da Liga da Justiça Para frente Vai ser Isso tudo Vai culminar Na história Do anual Aqui a gente tem O James Tinion Junto com O Scott Snyder No argumento E o James Tinion Que faz O roteiro E o roteiro Melhora bastante Assim Embora eu acho Que tenha sido Bastante apressado Num primeiro momento As primeiras páginas Inicia Inicia no mundo Gavião Com a Anciã Mas é justamente Na história do anual Que vai dar Putz É por aqui Que a gente vai tomar Essa que vai ser a direção E o James Tinion Ele tem um controle Ele sabe escrever Um roteiro Muito melhor Que o Scott Snyder Basicamente Ele reúne Heróis E personagens De todo o cosmo Do universo DC Para consertar A muralha da fonte E vai acontecer Alguma coisa Que não vai Não vai ser consertada A muralha No fim Ela vai ser Completamente destruída E a destruição Da muralha E o perigo Da destruição Do próprio multiverso Com essa Muralha Em frangalhos Que vai Dar o tom Para o resto Das histórias Tem a ressurreição De um grande poder Uma grande deusa Que deveria Deve ter vindo Antes Do monitor Do anti-monitor De todos os outros Personagens Importantes Para a tessitura Do universo Da DC E o que Eu posso esperar É Vai funcionar Isso que Me intriga Vai funcionar A partir de agora As histórias Da Liga da Justiça Eu sinceramente Espero que sim Porque acompanho A revista Mas não confio muito No Scott Snyder Parece que ele quer marcar A história A cronologia Do universo DC Com uma saga Final Daqui a alguns Anos Muito inspirada No que o Jonathan Hickman Fez no universo Marvel Mas o Snyder É completamente Perdido Com ideias boas Mas sem saber Conduzir Algo Minimamente Interessante O que resta Para mim É torcer E para a gente Torcer que o título Melhore E que dê certo Essa empreitada E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Liga da Justiça E bate Mundo Futuro Comentem O que vocês acham Da história A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Entre na Amazon Ajude o canal A ter uma graninha Para comprar as revistas E melhorar Sempre Com novos títulos E tal Me sigam também No Instagram No arroba Presta o gal A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos